E hoje, eu vim aqui voando pra rádio, fica aqui na Avenida Paulista, São Paulo, e quem mora em São Paulo sabe como é uma aventura, né? A gente sempre tem horário pra chegar, mas a gente, né? Nessa loucura de trânsito, etc e tal, eu fui pega de surpresa e acabei me atrasando. Liguei, pedi pro Jean, olha, adianta aí. Coloca Caetano Veloso, Oração ao Tempo. Coincidentemente, eu ali, né? Tentando brincar com o tempo e toca Caetano Veloso, Oração ao Tempo. E essa música é a coisa mais linda, né? Eu adoro. Coisa linda e fala do tempo. E, bom, eu achei interessante fazer a tempo que eu queria falar do tempo, porque tempo é vida, né? Tempo é vida. Tempo é onde as coisas aqui, na nossa dimensão, né? Se diluem e acontecem e se manifestam. Então, quando a gente fala em tempo, às vezes a gente também fala de ansiedade, né? Ansiedade é aquela coisa de querer controlar a forma como as coisas acontecem, né? E quem é que não tem um pouco disso? E toda a ansiedade vem justamente dessa ansiedade de controlar, dessa necessidade natural que a gente tem de controlar, né? A gente quer controlar como as coisas vão se manifestar, a gente quer controlar o feedback, né? Do universo, de todos os cantos. A gente quer controlar o que as pessoas vão concluir a nosso respeito. Enfim, a gente quer sempre controlar. E eu gosto de falar um pouco dessa coisa do controle, porque é um dos pontos, né? Das barras de access, que é a ferramenta que eu trabalho. E fala muito, né? Dessa nossa necessidade de ter controle. Como se a gente pudesse, né? Como se fosse possível. Então, o interessante das barras de access nessa coisa do controle é que, conforme a gente vai recebendo barras, a gente vai aprendendo a fluir no tempo. A gente vai ganhando uma sabedoria. Inclusive, o outro ponto das barras de access se chama tempo e espaço. Então, essa dupla aí, controle e tempo e espaço é maravilhosa pra trabalhar a ansiedade, pra trabalhar essa nossa necessidade de controle. E pra gente entender, não cognitivamente, mas absorver no nosso ser, essa sabedoria de começar a perceber o que tem a sua... O tempo da natureza pra se manifestar, né? Não adianta... Essa é velha, né? Mas eu vou repetir aqui. Não adianta plantar uma semente esperando que amanhã a planta já esteja pronta, né? A natureza tem o seu ciclo. Não adianta colocar mais sol. Não vai melhorar. Não adianta assoprar ou colocar a energia. A planta tem o seu tempo com uma série de fatores correlacionados aí pra que aquilo, então, de uma semente se transforme numa planta, enfim, né? Numa árvore, numa flor que dê frutos, tá? Então, tudo na natureza tem a sua própria inteligência, né? A sua inteligência da manifestação, no manifestar. Então, falando do tempo e espaço, então, tem essa coisa de começar a entender o tempo, né? Pra que as coisas fluam, para que as coisas comecem a gerar frutos. E tem aquela compreensão de que em alguns lugares a gente não é capaz mesmo de calcular ou, independente do quanto a gente se esforce pessoalmente, a manifestação tem N fatores e vários fatores que a gente não conhece e que, então, pra que isso se manifeste, a gente precisa dessa sabedoria de relaxar sem ansiedade e de entregar, né? Pra natureza. Entregar para a consciência com C maiúscula. Então, aqui hoje eu trouxe, além dessa questão, né? Do tempo, de a gente se abrir pra essa sabedoria de entender o que se manifesta e depende só do nosso esforço do que pra se manifestar depende do nosso esforço e de um temperinho do universo e a gente ter a sabedoria de entender que certas outras manifestações acontecem no tempo da natureza. Tá bom? E aí, conforme a gente vai entendendo, a gente vai baixando aí o controlador e vai baixando a ansiedade. Tá bom? Então, hoje eu vou falar também de um livro que eu tenho lido, não terminei de ler ainda e que é muito interessante que se chama A Alegria dos Negócios. A autora é Simone Milazas que é uma das pessoas chaves aí do Access Consciousness, tá? Ela tem uma história empreendedora muito legal, né? Ela começou a trabalhar ou a ter ideias empreendedoras muito nova e tentou várias coisas e teve sucesso em outras e algumas não. E aí, toda essa jornada trouxe muita sabedoria, inclusive, e muito também a respeito do tempo para a manifestação. Então, para quem trabalha em qualquer área, eu recomendo, para quem é empreendedor, eu recomendo muito. Esse livro, ele fala muito de energia, desse preparo que é necessário para entrar nesse estado de perceber como as coisas se manifestam. traz também muito da experiência dela e alguns toques que abrem a nossa intuição, né? Para lidar nesse mundo aí dos negócios. Então, é muito interessante, tá? Recomendo super, tá? Você consegue comprar na Amazon, consegue comprar também no próprio site da Access Consciousness, tá? E se quiser achar o link da Access Consciousness, pode entrar no meu site adrialves.com.br E lá também você encontra outras informações e outros links para o trabalho ou para encontrar informações a respeito da Access Consciousness, tá? Bom, o meu espaço fica na Rua Ló F. Grim, número 1291, é ao lado do Shopping Metrô Santa Cruz, tá? Eu acabei de publicar antes de vir para cá uma agenda com as atividades do espaço. O objetivo principal das barras de Access é além de trazer clareza mental, melhorar o foco, criar espaço, né? Para que a gente possa cada vez mais estar na presença. trabalha também auxiliando em outras terapias, não importa o tipo. Então, eu já dei aula para treinadores, né? De atletas, já dei aula para quem trabalha como personal trainer, já facilitei barras de Access para terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, médicos, coaches, padre, né? Tivemos uma aula em que tinha um padre que faz um trabalho muito bonito, inclusive em Mococa, tá? Ajudando no tratamento e na recuperação de viciados em drogas e álcool. Então, como complementar as outras terapias barras de Access é maravilhoso, tá? E para quem desejar aprender para praticar no familiar ou para levar essa liberação de pensamentos, aquela coisa do estresse das atividades do dia a dia. Tem muita mãe, né? Eu ia falar dona de casa, mas são as mulheres aí que cuidam das famílias que aprendem para aplicar no marido, para aplicar no filho. Já recebi casais, já recebi mãe, né, de filho com, entre aspas, necessidades especiais, né? Mãe de pessoas com diagnóstico de autismo, de transtorno de déficit de atenção, até com diagnóstico de dislexia. E agora eu acabei de me lembrar de uma mãe que a gente facilitou, né? Naquela época eu facilitava as classes com o Paulo, que um dia depois, uns cinco meses após ela ter se tornado praticante, ela veio numa palestra em que eu falava sobre expansão da consciência e me disse que ela estava muito preocupada com um filho dela, né, que estava desenvolvendo aí, sendo diagnosticado com tendências à esquizofrenia e que quando ela soube, né, e tal, ela usou, né, a prática das barras de áxias nele pra trazer esse alívio, né, tanto pra ela quanto pra ele, né? Mas ela me contou uma história que me deixou muito preocupada. Ela disse que tinha, antes de ir pra palestra, passado com uma praticante de barras de áxias que se auto-intitulava terapeuta de barras e que a pessoa, além de não tê-la acolhida sem julgamentos, acolheu de uma forma totalmente fria e, enquanto aplicava barras de áxias nela, deixou o celular na maca e tirava a mão da cabeça dela pra tocar no celular. finalizou o atendimento sem nenhum acolhimento e depois do atendimento mandou por WhatsApp uma tabela de preços com promoções aí, né, de acordo com o número de sessões. E ela veio me falar que ficou chocada. Então, eu lembrei dessa história agora e lembrei de outras sobre pessoas sobre pessoas que saem de uma classe de um dia como é a classe de barras de áxias divulgando que são terapeutas de barras. Então, o Gary Douglas que é o fundador do áxias gosta muito de lembrar nos praticantes de barras de áxias que somos praticantes de barras de áxias e não terapeutas, tá? Uma pessoa que procura um terapeuta muitas vezes procura um diagnóstico, um feedback, procura uma orientação ou, enfim, e nós não nos tornamos habilitados a dar feedback, a dar diagnóstico, tá? Porque eu até esqueci de falar que essa moça que foi nesse atendimento com essa praticante, além de tudo, no final, a pessoa fez um julgamento, tá? Então, assim, a gente não toca os pontos na cabeça de alguém, tem feedback, tem diagnóstico, ou a gente faz uma leitura do que está acontecendo com a outra pessoa, não. A gente é apenas uma contribuição para o processo da outra pessoa, tá? Eu quis muito falar isso, porque tem gente que, às vezes, não quer se tornar um praticante, porque não quer, né, ter essa responsabilidade de diagnosticar, e realmente não é isso, tá? Então, se você não veio ainda numa classe de barras de access por medo, ou por receio, ou por preconceito, ou por qualquer situação, não tenha. Você simplesmente se torna um praticante de uma técnica, tá? em que os resultados dependem absolutamente de quem está recebendo, do quanto a pessoa se permite receber. Sem peso, com leveza, com alegria, tá bom? Então, esses foram os meus recados de hoje, tá? Para saber, então, da agenda do Espaço Adri Alves, acessa lá Adri Alves oficial, estou no YouTube, estou no Pinterest, estou no Instagram, no Facebook, Espaço Adri Alves, Rua Loa F Grim, 1291, ao lado do Shopping Metrô Santa Cruz, e se você quiser perguntar alguma coisa, o WhatsApp do atendimento é 977-889-225, tá bom? É isso, boa tarde, a gente vai se falando, beijinhos. Beijinhos.